A importância do Poveda nesta temporada para o Sampaio Corrêa. Jonathan Robert tenta a pinta, melhora o Ferreira, recupera. E aí a ligação com o Pimentinha. Joga simples, joga sério o Kahneman. Tá com jogador a menos o Sampaio, né? Porque ainda não entrou ninguém no lugar do Poveda. Agora sim teremos as alterações. Professor Jonathan Robert, quem tá caído naquela última jogada lá na disputa com o Ferreira. Caiu e ficou, hein? Caiu e ficou o Jonathan Robert, hein? Vamos ter as alterações no Sampaio. Vamos ver a jogada do Jonathan Robert. O Poveda saiu bastante aplaudido aqui, retribuindo também, né? O combate com o Ferreira. Confirmando, então, saiu o Gabriel Poveda com a 9. Pra entrada do 19, Rafael Costa. Essa é uma alteração já processada. E a outra vai ser a entrada do volante, Lucas Araújo. Já passou tão creme, inclusive. Lucas Araújo, 18. Vai entrar no lugar do Rafael Vila, autor do primeiro gol e dono também da assistência pro segundo gol. Então sai Rafael Vila com a 10 e entra o 18, Lucas Araújo. A gente tava ali com a imagem, novamente, da queda do Jonathan Robert. E ele virou o joelho, virou o joelho de uma maneira, assim, até assustadora, hein? Assustadora, Paulo Márcio. E sozinho, né? Veja que aí, ó. Ele dá o top na bola. Olha que ele pisa ali, olha lá. Olha que ele pisa. Perna esquerda. Gira errado. A alavanca vai, né? Tomara que não seja nada de grave, porque ele vem de uma contusão agora seríssima. Tava bem no jogo. É, preocupação ali com o joelho esquerdo do PC. Pois não, PC? Tava bem no jogo. Tanto ele quanto o Tassiano entraram bem no jogo. Pô, Renan Bruno. O que preocupa do Jonathan Robert é que ele voltou justamente no jogo contra o Sport na rodada passada, depois de nove meses parado, em função de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. É realmente torcer que não seja nada grave, que a lesão não tenha se repetido aí. Tentando Pedro Lucas, meio campista, camisa número 14. Exatamente no lugar do Jonathan Robert. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.